Música A energia ao pleno ar, ao claro sol, lutando injusta Se com graça, em torno do ideal Alve negro aclamado, e de reais tradições Música Flamengo, Flamengo, rubro, termulai Aquecemos ao sol de massa, do nosso Brasil Corrige o corpo, como um artista Vida imprime a estérima Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Beijas, recobrai mais valendo para as glórias Música 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 São Cristóvão, São Cristóvão, meu passado é tão belo Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, torcer, torcer, torcer Hei de torcer até morrer, morrer Música Glória é de assim no passado, glória é milagre Lento a tu, por teu nome traduz nosso A cor do pavilhão é a cor do nosso coração Nos nossos dias de é Música Porta Fogo, Porta Fogo, campeão Desde 1907 Adoramos como estrela no céu Isso é que tu és e hás de ser Nosso imenso Música Música Flamengo, Flamengo, campeão de terra Tricolor de coração, gol do clube, tantas vezes campeão, assina pela sua disciplina Ardentemente condenou de fé, que o sencente de tão lindo é Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar, Flamengo